E aí, a primeira competição de canoa, vamos ver quem vai levar esse prêmio, Pilões Cairu, primeira competição de canoa, já tem um aqui na frente, Gil está na frente Liderando, Gil que está liderando aí a competição, acompanhado também, ali já tem um colado Colado em Gil, vamos lá ver, agora, agora, agora eu quero ver, ficou cirrada Aí, bora Gil, agora ficou Gil e Nego, Gil e Nego, olha lá, Zeca também, Zeca colado aí Colado com Gil, e aí o negócio agora ficou puxado, ficou puxado, vamos ver quem vai levar Tá empatado, vai empatar, empatou, empatou, empatou Empatou, empatou, que incrível, incrível Deu um empate, deu um empate, deu um empate Aí, deu um empate, agora vamos ver como é que vai ser aí Pra ver como é que vai ficar aí a liderança Quem vai ficar em primeiro, segundo e terceiro lugar É a primeira competição de canoa aqui em Cairu Essa modalidade maravilhosa aí de canoagem aqui em Cairu Daqui a pouquinho veremos aí o resultado Vamos conversar aqui com um dos competidores E aí meu filho, como é que foi essa canoagem Cairu Daqui a pouco você achou A gente veio pra ganhar, né Vem pra ganhar, mas não aconteceu um empate ali entre você Você e Gil Fica pra próxima Vamos ver, houve empate aí, vamos ver o que vai decidir aí Ô Gil, e você aí, Gil? Beleza Considerou, é um vencedor, é você ou deu um empate? Deu empate, deu um empate Empate foi bom Pronto, beleza Competidores chegando aqui Nosso amigo Messias Olha lá, olha lá Não deu dessa vez Não deu, Messias não deu Mas o importante é competir Nosso amigo Danilo aqui E aí Danilo, foi fácil aí essa competição Pronto, e aí José Faltou o que pra você ganhar, meu irmão? Força Faltou força Não teve fôlego Não teve fôlego Márias canoias aqui competiram Olha lá, o mais importante é competir Outras virão Parabéns aí a todos Nessa competição de canoagem Em homenagem aí ao Dia dos Pais Pronto, nós estamos aqui Com o vencedor Vem ali, amigo Com o vencedor aqui, vamos ver Foi Gil Foi Gil, vai Gil, e aí Gil, ficou com a vitória mesmo Ganhou, a vitória Foi difícil É muito complicado É muito complicado, né, a empatição da KK Porque na questão do membro Na questão também da Maré Mas, galera, hoje eu tenho um pouco certo Com meu parceiro ali, nego Eu tenho parabenizado, né A outra equipe que Empatamos Empatamos Maravê, nego Aquinho, maravê, Zeca E aí, Zeca O que faltou pra você ganhar, meu irmão? Foi mais um pouco de cano Porque a canoa é muito pesada Se é um cano mais leve, eu ganho em primeiro lugar Sem ganhar, velho O mais importante é participar Pô, nego, e aí Qual foi a estratégia que você usou Pra ganhar essa competição? Toda a estratégia aqui da canoa É preparo físico A gente que pesca A gente sabe a luta do dia a dia, entendeu? Não adianta corpo Não adianta, físico não adianta nada O importante é preparo físico A gente que pesca, a gente que sabe O dia a dia da pesca O importante é o rimo aqui, ó É isso aqui O importante é isso, ó Então, parabéns aí, meu irmão Parabéns aí Prêmio Olha que bicicleta maravilhosa aí Aí tá aí o prêmio aí Uma bicicleta Maravilhosa aí para Primeiro e Segundo lugar Nessa competição